A Loura do Tá Um sujeito de moda arrogante Com um brilho estranho nazista Arranhando o nosso idioma Chegou numa cidade paulista Entrou na churrascaria Feito galo jogando a crista Foi dizendo para o proprietário Passei sua tropa em revista Essa loira bonita do caixa Será minha primeira conquista Se julgando um grande machão Foi falando com o moito brutal Vai dizer para a loira bonita Que eu nunca vi mulher igual Vou pegar o corpinho dela E beijar o boneço ao final Vou fazer igual boi barbatão Quando encontra no carrascal O coxo que tem na madeira Só o cheiro e o gosto do sal Isso o dono da churrascaria Foi dizendo espere um momento Entrou no seu escritório Logo veio em passos lentos Empunhando um trinta e oito E mostrando um documento Essa loira é minha esposa Veja a certidão de casamento Vai fazer tudo o que eu mandar Vou levar muito metal cinzento Beijando o trinta e oito Tremendo de joelho no chão Passou a noite lambendo O assoalho do grande salão Levando uma chuva de tapa Cada vez que pedia perdão Apanhou que nem vaca na horta Foi jogado pra lá do portão E saiu andando impolito Nunca mais pude ser garanhão Apanhou que nem vaca na horta Não vai levar muito Obrigado